A última atualização do OBS, galera, ela acabou atrapalhando a gente que gosta de mostrar nossas inputs, né? Os botões quando a gente aperta no controle, a gente quer que apareça aqui no OBS também, né? Principalmente quem gosta de jogos de luta como eu, faço muita live de jogo de luta, até quando eu jogo Death Me Cry, Black Me Fill Co. Eu gosto de mostrar meus inputs pra galera acompanhar, ou até mesmo pra aquele momento que eu errei um comando, eu posso voltar ali no vídeo e ver se eu já de fato apertei. A última atualização mudou o crominho do OBS, é o navegador interno que o OBS tem pra estar rodando esse tipo de overlay, qualquer overlay baseada em navegador ou internet, como você queira chamar. Nessa última atualização, as inputs, o OBS só não consegue reconhecer. Às vezes, quando você tá com o OBS, é a sua janela ativa, como agora, eu cliquei, tá vendo que ele acendeu ou que ele apagou? Tá vendo que acendeu ali? O X, o minimizar, maximizar, acendeu. Ele é a janela ativa, mas ainda assim, ó, não funciona. Alguns casos, pode funcionar, quando tá a janela ativa, ele vai funcionar. Mas quando você vai pra janela lá do jogo, ele simplesmente vai parar de funcionar. Como é que a gente corrige isso? Vamos lá, primeiramente você tem que ir na pasta raiz do seu OBS. Eu vou aqui, eu já tenho um atalho aqui no meu menu iniciar pra essa pasta. Cadê ela? Essa daqui. Você vai na pasta raiz do seu OBS, você vai entrar nesse caminho aqui, ó. Tá aqui nesse OBS aqui, ó. Você vai aqui em BIM, na pasta raiz do seu OBS, independente da localização, vai ter a pasta BIM. Você vai entrar na pasta BIM, dois, dois cliques, vai abrir a pasta 64 bits. E aqui vai ter o executável do OBS. O que é que você vai precisar pro OBS voltar a reconhecer seu input? Você vai criar um atalho do seu executável. Deixa eu puxar minha câmera aqui, botar ela aqui embaixo. Tá vendo aqui o OBS? Vocês vão criar um atalho. Você pega o ícone, vai até arrastar pra um lugar negativo aqui. Segura o botão esquerdo do seu mouse, arrasta assim, parte pro lugar vazio, solta. Vai ter aqui, ó. Criar atalhos aqui, você vai criar um atalho. Atalho criado, vocês vão colocar esse código aqui, ó. Um código que eu vou deixar escrito. Aí, na... Eu vou deixar um link pro código. Vou deixar o código aí, na descrição do vídeo, entendeu? Pra vocês conseguirem copiar e colocar aqui. Vocês vão criar um atalho, você vai clicar com o direito na propriedade do atalho. Ou clicar com o direito no atalho, perdão. E em propriedades. E aqui, no finalzinho aqui, você vai botar um traço. E vocês vão pegar esse código aqui. Eu vou até pegar do outro atalho meu que já tá pronto aqui, ó. Que esse OBS aqui, como pra eu abrir dois OBS, né? Eu sempre deixo um como portátil. Sempre abri ele como portátil. Então, esse aqui já tá com o atalho pronto. Aqui. Só que no meu tem esse traço P aqui, que é pra ele rodar como portátil, né? Só que vocês não vão copiar esse traço P. É esse código todo aqui, que é disable, fetus, enab, game input, data fetcher. Vocês vão copiar isso aqui. Beleza. E vão chegar aqui e colar. Aqui em destino. Que aqui você vai colocar um parâmetro pra o programa ser executado. Aí vai ficar dessa forma aqui. Vocês vão aplicar, dar um ok. E aí, daí, basta executar o OBS a partir desse atalho. Entenderam? Daí, você criou o atalho e colocou o parâmetro. Vocês vão executar ele a partir desse atalho. Entendeu? Eu vou executar pelo meu atalho habitual pra ele executar como portátil. Como eu tô com o OBS aberto pra gravar, pra não dar nenhum tipo de conflito. E vocês notem, vou mostrar aqui pra vocês também, que eu, pra me situar, quando eu botar ele no menu inicial, eu troquei o ícone dele. Eu até recomendo que vocês façam isso pra você entender qual é o tipo de OBS que tá abrindo. Se tá abrindo já com comando, se você quiser um backup sem comando, entendeu? Então, basta trocar o ícone aqui, criar um ícone, ou baixar um ícone na internet, vem aqui, alterar o ícone e já foi. Já tá aqui com o ícone. É bom que quando ele abrir, aqui na barrinha de tarefas, ele vai aparecer esse ícone que você configurou. Eu vou abrir ele aqui. OBS. Aberto. Agora, vocês veem que o ícone dele já mudou, como eu tinha falado pra vocês. E tá aqui a minha overlay de controle. Vou apertar aqui o botão. Ela já tá funcionando. Só que o OBS é a cena ativa. É a janela ativa. Eu vou tirar ele de janela ativa e vocês vão ver aqui. Eu vou botar aqui na janela da Steam. Vou até botar a Steam aqui na frente, pra vocês terem a certeza que tá na frente. A overlay continua funcionando. Eu tô aqui apertando os botões, ó. Ó lá, ó. Ó o analógico lá mexendo. Com isso, galera, qualquer overlay que você precise de inputs, no caso é essa aqui. Eu tenho um overlay aqui também, em outra tela aqui, ó. Que é o overlay do meu de arcade. Não tô com o arcade plugado aqui. O meu arcade da Revolution tá aqui guardado. Mas ele detecta input do controle também. Ela não tava mais funcionando. Mas agora, ó lá. Ó lá, ó lá, funcionando. Eu mexendo aqui no controle. Tá apertando aqui os botões, tá vendo? E tá reconhecendo tudo lá, ó. E é isso, galera. Tutorial simples. Tutorial rápido, apenas pra solucionar. Porque eu tava com alguns colegas que teve que migrar pra versão do OBS mais antiga, na versão 30. Por conta desse problema. Mas eu mesmo já tava precisando migrar, porque eu gosto muito de ter isso aí na minha live. Mas agora, com isso, vocês podem atualizar sua OBS. Só colocar aquele parâmetrozinho no atalho. Executar pelo atalho. Isso até, realmente, eles descobrirem uma outra forma da gente conseguir corrigir isso. Pra essa das overlays criarem outro caminho pro OBS reconhecer as inputs, por causa da atualização do Chrominion, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, já deixa o like aí. Se inscreve aqui no canal. Que toda semana a gente vai estar trazendo vídeos novos aqui sobre tutoriais. Sobre o OBS, sobre o OBS, Tutportal e tudo mais.